Irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês aqui outra vez o texto de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, uma cena maravilhosa de uma intervenção espetacular do Espírito Santo na vida da igreja, dando início a essa era pentecostal bendita, nova aliança de Deus com o seu povo por meio de Jesus. O texto de Atos capítulo 2, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 13. Eu tive a oportunidade de tratar desse texto aqui com vocês semanas atrás e o que falamos daqui foi sobre esse modo de Deus intervir na história de maneira extraordinária como registrado aqui e o fato de que Deus intervém frequentemente para a execução de juízo ou para chamar a atenção de alguém em particular, como aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, de uma cidade, de um povo, de uma igreja, de uma nação, chamar a atenção na direção do conselho da vontade de Deus. Também Deus intervém de maneira extraordinária, prodigiosa, como registrado aqui, para preparar um grupo, alguns dos seus servos, das suas servas, uma comunidade, uma igreja, como no registro desse texto, para o exercício de uma missão específica. Deus intervém de maneira extraordinária, sim, e vocês sabem que nós temos orado aqui, e a gente precisa orar muito mais, mas pedido, suplicado a Deus, no sentido de que uma intervenção nesses termos nos acometa, de modo que a nossa trajetória e o percurso da história da nossa vida, da nossa vida pessoal, como crentes em Jesus, como Igreja Betânia, seja dramaticamente interrompida, ou melhor dizendo, alterada, na direção de uma operação muito mais especial e grandiosa da parte de Deus entre nós, alcançando a minha vida, a sua vida, as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso país. Tem sido essa a nossa oração. E hoje, antes de nós participarmos aqui da ceia, eu queria registrar para vocês três efeitos que são decorrência direta de uma tal intervenção de Deus. Quando Deus intervém soberanamente, produzindo isso que o texto chamou de som do céu, comparável ao som de um vento impetuoso, o que acontece? O que deve acontecer? E na identificação desses três elementos, entre outros que a gente poderia descobrir desse texto, três elementos que são indicativos de que esse som celestial veio até nós. nós seremos, eu espero, desafiados a buscar da parte de Deus uma manifestação nesses termos, avaliando a nossa vida, verificando se esses elementos que são o efeito do som do céu entre nós estão presentes, se não estiverem presentes na dimensão e na proporção do registro do texto, é para nós, nessa noite de ceia, nos colocarmos muito mais diante de Deus, pedindo que esses efeitos estejam presentes. Melhor dizendo, que o som do céu venha até nós de maneira inaudita, gloriosa, milagrosa, tal como no registro desse texto. Nós vamos ler aqui esses versículos e logo em seguida eu vou passar aqui, com licença de vocês, um vídeo curto que eu recebi de alguns jovens aqui da nossa igreja, eu pedi que eles fizessem algumas entrevistas com seus amigos e seus conhecidos, para que a gente pudesse ter uma ideia do que pensam dos crentes, dos cristãos, nossos amigos, pessoas com as quais a gente convive, gente de fora da igreja. Como é que nos veem? Recebi vários vídeos muito interessantes, uma garotada corajosa que andou entrevistando no pátio das suas escolas, seus amigos, eu vou passar um vídeo que tem uma qualidade um pouco melhor entre os vários que recebi, agradecendo daqui de público o esforço dos nossos adolescentes e dos nossos jovens na produção dessas reportagens. Esse vídeo vai ilustrar, sem nenhuma precisão estatística, é claro, mas dá uma dimensão do que andam falando de nós por aí. E o texto lido diz desses efeitos que nós queremos buscar como decorrência do som dos céus ressoando na nossa vida pessoal e na vida da nossa comunidade, da igreja betânia. Então o texto diz assim, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Podemos nos colocar de pé outra vez? Por favor, meus irmãos e irmãs. Se você estiver sem Bíblia, dá uma chegadinha para o lado, sim, a gente se aquece um pouco mais, você pode acompanhar o texto todo com alguém do seu lado. O texto diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Não era um vento impetuoso, era um som como de um vento impetuoso. Verso 3, E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Era um quadro impressionante. Verso 4, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Era, de fato, uma manifestação gloriosa de uma intervenção inaudita, impressionante, espetacular de Deus naquele ambiente. E o que aconteceu é que os 120, provavelmente, 120 irmãos e irmãs reunidos ali naquele lugar, passaram a falar em várias línguas, inteligíveis para as pessoas que estavam em Jerusalém para a celebração da festa de Pentecostes. Eram pessoas de várias nações, de várias nacionalidades. São citadas aqui pelo menos nove nações diferentes. E essa gente, que assistia, admirada àquela cena impressionante, conseguia perceber que os crentes, os cristãos, falavam das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Fenômeno impressionante. Verso 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Uma afluência, por conta da festa de Pentecostes, de judeus prosélitos, espalhados por muitas nações, inclusive pelo Egito, eles tinham afluído para a celebração da festa e observavam aquele fenômeno extasiado. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esse era o fenômeno. Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito do Senhor, infalível palavra, e que ela visite e abençoe o nosso coração outra vez nessa noite. Senhor bendito, lança luz nos nossos corações, na simplicidade desse momento, mas todos nós aqui, desejando intensamente ouvir-te a voz, que tu, pelo teu Espírito Santo inspirador dessa bendita e infalível palavra, faças cessarem todas as vozes que, porventura, nos poderiam perturbar nesta hora de celebração de culto, de adoração de meditação na tua palavra, ajuda-nos, visita-nos com tua graça e teu poder, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Então, prestem atenção no que vai ser mostrado. Como disse a vocês, não há precisão estatística aqui, dependendo do grupo que viesse a ser entrevistado, a opinião poderia variar, mas é isso que alguns, pelo menos, dizem sobre os crentes e sobre os cristãos. Gessé, por favor, pode passar. Eu acho que a maioria são um bando de alienadas, que só vem a religião em si, não vem o cristianismo que tem por trás, não vem os ensinamentos de Cristo, não vem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Ah, cristão pra mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, ah, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Ah, não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceitosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma pra me suster, assim. Faz um mal tremendo pra humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos, e eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. A igreja é só uma praca. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tenho cabelo verde, porque eu tenho príncipe, eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que eu não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque, através do amor de Jesus, nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre, pra mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque, às vezes, tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço. Muitos aí, com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra. A igreja faz parte do sistema capitalista. Tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é muito importante pra família, pra poder falar o que deve fazer e o que não. É bom pra educação também das crianças. Uma instituição que tá num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não tá conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. É isso. Eu não sei o que é que você ouve de gente que tem coragem de dizer o que pensa de nós, mas o fato é que esse texto aqui identifica três efeitos desse som do céu na vida da igreja, na vida de alguém em particular. E o que a igreja é chamada a ser é uma espécie, como dissemos aqui da vez anterior, de caixa de ressonância dessa bênção dos céus, desse som celestial. Você e eu, nós, sendo chamados a repercutirmos esse som celestial. O que acontece é que, muitas vezes, tal como a gente ouviu, a percepção passada é de que o que a gente reproduz, aqui e acolá, é uma barulheira sem sentido que não tem exatamente a ver com o som celestial. Aquilo que a gente poderia chamar, e eu chamei aqui, de cacofonia mundana, que atrapalha, que é, na verdade, a repercussão do que se passa, da confusão à nossa própria volta. A igreja pode, eventualmente, não produzir som nenhum, ser irrelevante, mas ela é chamada para ser a caixa de ressonância do som celestial. E o que é que esse som celestial deve produzir na minha vida, na sua vida, na nossa vida? Irmãos queridos, irmãs, o primeiro efeito extraordinário desse som de Deus entre nós, é que o som celestial deve encher toda a casa, como aparece no registro do verso 2, você pode ver comigo aqui outra vez, e do verso 4. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Teste para que você afira a sua própria condição diante de Deus. Teste infalível para sabermos se o som dos céus anda a ecoar entre nós, na sua vida pessoal, nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. é plenitude, o som celestial enche toda a casa. Você sabe que na Escritura Sagrada a casa é frequentemente representação da nossa vida pessoal, casa do nosso coração, casa da sua vida que abrigue o Senhor Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor, Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O som de Deus se manifestando entre nós precisa ser o som pervasivo a encher todo o ambiente da sua vida e do seu coração. Se essa experiência não tem sido a sua experiência, a minha experiência, a nossa experiência, é preciso que a gente nessa noite de celebração de ser do Senhor coloque as nossas próprias vidas diante de Deus buscando essa bendita experiência do enchimento, da graça, da bênção, tal como a oração de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 19, para que conheçamos e experimentemos a plenitude de Deus. O som do céu enche toda a casa, enche a sua vida, deve ser assim, nada de meia porção, nada de porção econômica, é o texto do Salmo 23 que a gente fala de cor tantas vezes, o meu cálice transborda, a chamada de Deus para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, trata de plenitude, graça que encha completamente o espaço da sua vida pessoal e do seu próprio coração, cálice transbordante na sua vida, no seu coração, na sua família. Irmãos, queridos, a gente recebe aqui esses pedidos de oração semanalmente e invariavelmente os pedidos têm a ver com oração pela família. Eu sei que você se preocupa enormemente com os seus familiares, desejo do seu coração que o seu irmão, a sua irmã, o seu cônjuge, filhos, pais, estejam todos na fé e a promessa de bênção celestial, de intervenção divina, de som dos céus entre nós, dá conta do envolvimento de toda a família, toda a casa. Veja comigo o texto que eu sei que as Déboras repetem muitas vezes aqui, Salmo 144, texto maravilhoso que faz alusão a uma promessa de bênção plena na direção da casa, da família. Você poderia também ler o Salmo 128, mas vamos aqui ficar no Salmo 144, versículo 12. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Bênção plena para toda a família. Crê no Senhor Jesus, palavra que o carcereiro de Filipos recebeu de Paulo, e serás salvo tu e toda a tua casa. O som dos céus precisa encher toda a casa, sua vida pessoal, sua família, toda a igreja, casa de Deus. É um derramar da graça de maneira generalizada. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cada um recebendo porção específica do Espírito de Deus para a sua vida e para o seu coração. Penso nesse texto e digo, Senhor, ainda nos falta uma longa caminhada. É preciso que uma intervenção dessa ordem, dessa natureza, nos envolva, de modo que não fiquem filhos perdidos, de modo que a palavra da profecia de João repetida por Pedro nesse mesmo capítulo 2 de Atos se cumpra, enfim, na nossa experiência pessoal, os nossos filhos a profetizarem, as nossas filhas a terem visões e sonhos, toda a casa, os velhos a sonharem sonhos outra vez. o som do céu deve encher toda a casa. É bênção proporcional à sua entrega, aos espaços que você vai ceder para Deus na sua vida pessoal. Você se lembra muito bem, eu sei, você que conhece a Bíblia, daquela extraordinária experiência de Eliseu multiplicando um recurso parco, miúdo, insuficiente, de uma pobre viúva, filha de esposa de um filho de profetas e o milagre indicou que Eliseu determinou que ela buscasse muitas vasilhas, vasilhas vazias, não poucas. Enquanto houve vasilhas vazias a serem preenchidas com aquele azeite milagroso multiplicado por intervenção do profeta, o azeite não cessou. Você precisa dar espaço na sua vida e no seu coração para que o som do céu se manifeste de maneira completa, plena, absoluta, total. Derramar do Espírito de Deus em larga escala, ampla bênção, graça de Deus que acometeu não os doze apóstolos somente, mas todos, toda a igreja, uma obra bendita que envolveu a todos. O som do céu enche a casa toda. graça de Deus a nos encher de maneira completa e total. Mas existe aqui uma segunda indicação de efeito desse som celestial na nossa vida e na vida da igreja. Veja comigo o verso 3. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verso 11, final do verso 11. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Queridos irmãos e irmãs, mais um teste para você averiguar na sua experiência pessoal se o barulho que tem saído da sua vida, da sua experiência com Jesus é a repercussão do som celestial ou é uma barulheira desarmoniosa de algum som qualquer que não o som dos céus. É você saber que o som do céu produz nova língua, um novo linguajar. Naquele fenômeno extraordinário das novas línguas de falarem línguas inteligíveis para aquelas várias nacionalidades está uma lição preciosíssima do fato de que o som do céu vindo até nós precisa promover uma mudança profunda na língua no que se diz no linguajar no falar. A língua precisa se converter. De outro modo, a língua, as palavras que a gente diz precisam ser a indicação da nossa conversão a Jesus. Esse instrumento poderosíssimo que, segundo Tiago, pode tocar fogo numa floresta por a perder uma grande floresta, mas ao mesmo tempo um instrumento que pode ser super útil nas mãos de Deus, poderoso instrumento nas mãos de Deus, precisa passar pela graça da bênção, da conversão, som do céu vindo até nós, línguas tocadas pelo Espírito do Senhor, de modo que passem a repercutir a linguagem típica dos céus e não a linguagem complicada cá desta terra. Isaías, capítulo 6, você se lembra do texto? Isaías teve uma visão dos céus, viu o Senhor e, diante daquele quadro impressionante da visão de Deus, a compreensão de Isaías é que ele precisava da graça de Deus e ele disse assim, ai de mim, porque vou perecendo, porque viu o Senhor, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei o Senhor dos exércitos e o quadro indica que Deus por seu poder tomou uma brasa viva com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías profeta do Senhor e lhe deu uma língua nova Isaías, capítulo 50, versículo 4, nesses tempos tão sombrios em que a conversação é super negativa em que não há boa nova que se troque em tempo algum você e eu precisamos repercutindo o som do céu entre nós ser pelo Espírito de Deus dotados de um linguajar diferente capítulo 50 da profecia de Isaías versículo 4 o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao que está cansado meus irmãos e irmãs nesses dias o que não tem faltado entre nós notícia ruim você não acha? são muitas as notícias ruins e que são repercutidas pela minha boca pela minha língua pelo meu coração que abriga que aloja frequentemente essa inundação horrorosa de falta de esperança e de expectativa quanto a vida quanto ao mundo quando o som do céu se manifesta na vida de um povo de uma gente de um coração de um crente de um cristão de uma cristã de uma comunidade como a nossa a língua haverá de mudar aquele peso de uma língua ferina ressentida negativa maldizente será trocada pela graça de uma nova língua que fala como naqueles dias falando nas suas várias línguas das grandezas de Deus tempo mais que oportuno para nós consagrarmos as nossas línguas as nossas palavras para que sejam instrumento de difusão das boas novas do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo e não de proliferação das más notícias que andam assolando a nossa nação a nossa terra a nossa gente língua convertida você sabe como uma linguagem diferente renovada convertida poderá fazer grande diferença no ambiente da família coisa extraordinária pode acontecer e eu tenho dito para vocês daqui o texto de provérbios capítulo 15 versículo 30 boas novas fortalecem até os ossos remédio para doença no corpo na mente na alma nas emoções boas palavras quando o som do céu se manifesta na vida de alguém no coração de alguém no coração de uma comunidade como a nossa desejo do nosso coração que isso se estabeleça rapidamente entre nós esse som do céu produz uma língua nova diferente tradução do som celestial haveremos de falar muito mais das grandezas de Deus do que das operações do inferno é triste ver que boa parte isso tem sido dito tantas vezes daqui da conversação que se troca na internet é uma conversa negativa supercrítica frequentemente doentia e raras as vezes em que o que se passa é a transmissão bendita das boas novas do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo não que você não possa trocar informações sobre tantas coisas que a gente que nos interessem mas o tom a linguagem dominante a temperatura da sua alma as notas que devem ser ecoadas a partir da sua língua do seu coração dos seus pronunciamentos tem que ser sempre o toque a expressão do som celestial e não da cacofonia do inferno ou da turbulência desses dias de tanta gente perdida sem noção do que seja o caminho na direção da eternidade com Jesus som do céu produz novas novas línguas novas línguas falando das grandezas de Deus falando de Jesus anunciando o evangelho de Jesus com grande poder o senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer uma boa palavra ao que está cansado e o que é a oração insistente do nosso coração nessa noite de ceia é que o espírito de Jesus tal como fez naquele dia extraordinário da visão de Isaías toque nossos lábios os nossos corações com brasas vivas sacadas do altar da bendita presença de Deus de modo que haja a produção de uma nova língua no coração na vida nas nossas expressões verbais daqui por diante novas línguas falando das grandezas de Deus nas nossas conversações correntes o som do céu enche toda a casa quem vive com Jesus quem vive sob os efeitos do som celestial vive em plenitude salmo 16 na tua presença a plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente o som do céu precisa produzir uma nova linguagem o tom celestial que seja o tom dominante nas nossas expressões das nossas palavras e do nosso coração de boas palavras transborda o meu coração salmo que foi musicado pelo pastor Josué mas finalmente meus queridos irmãos o som do céu produz uma atração absolutamente irresistível coisa maravilhosa o texto diz versículo 6 quando pois se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão a multidão daqueles circunstantes de muitas nacionalidades não cristãos ouvindo o som que repercutia naquele ambiente possivelmente no templo não se sabe exatamente mas a multidão foi atraída na direção dos cristãos que viviam aquela experiência milagrosa e extraordinária o teste sugerido nesse ponto em terceiro lugar é o de verificação da sua própria vida a minha vida a sua vida as nossas vidas são vidas atraentes são vidas que atraem pessoas que vêm a você em busca das razões da esperança que você manifesta diante dos dramas da própria vida como é que você enfrenta os dramas da vida de modo atraente ou de modo repelente você atrai você perfuma os ambientes eu perfumo os ambientes por onde passo com a fragrância do conhecimento de Jesus ou é o contrário o texto sagrado declara que o som do céu se manifestando naquele ambiente naquelas vidas fez a multidão ser atraída de maneira irresistível na direção daqueles primeiros cristãos Zacarias capítulo 8 versículo 22 e 23 dão conta de alguma coisa que haverá de acontecer de maneira extraordinária e a nossa oração é que esse milagre se estabeleça desde já na nossa vida e a partir das nossas vidas haverá um tempo de Zacarias na sua profecia que muitos de todos os povos virão para Jerusalém e pegarão na orla das vestes de um judeu e dirão iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco vidas que atraem vidas que não repelem vidas que causam admiração e perplexidade gente procurando você e a mim para saber da esperança que existe em nós na nossa vida e no nosso coração feche os seus olhos por favor inclina a sua cabeça e vamos nos colocar diante de Deus ainda um pouco mais em oração silenciosa qual é o som que a nossa vida está a produzir fomos chamados por Deus para vivermos em plenitude som dos céus que encha toda a casa sem dar espaço na sua vida e no seu coração para outros amores concorrentes noite em que o Espírito de Deus nos chama a uma reconsagração a uma consagração completa e total de modo que o som de Deus o Espírito do Senhor encha completamente o ambiente mais privativo e recluso da sua alma da sua vida do seu coração do meu coração dos nossos corações o som que encha toda a casa a muitos filhos distantes ainda tanta alegria tem trazido ao meu coração eu sei que de tantos pais entre nós observarmos que muitos jovens tem voltado para a igreja dos nossos filhos louvados seja o nome do Senhor por isso que grande manifestação da operação de Deus entre nós mas ainda há muitos dispersos e distantes é por isso que nós pedimos que o som do céu se manifeste muito mais gloriosamente ainda entre nós e as nossas palavras e a nossa língua e o nosso silêncio culpado que omite a razão da esperança que é em nós diante de pessoas que não tem qualquer tipo de esperança ou âncora para as suas vidas uma língua nova um novo linguajar línguas como que de fogo indicando línguas purificadas pela intervenção milagrosa de Deus fogo indicativo do poder palavra poderosa nos lábios de uns e de outros cada um de nós cada uma de nós falando boa palavra aos que estão cansados e a tanta gente cansada passando cruzando os nossos caminhos precisam ouvir das grandezas de Deus a partir da expressão dos meus lábios do meu testemunho da minha vida da sua vida das nossas vidas vidas que sejam embelezadas pelas virtudes de Jesus e que se tornem atraentes de modo que as pessoas possam afluir na nossa direção e a gente consiga se comunicar com as várias tribos as várias nações presentes nessa cidade adolescentes falando com adolescentes jovens falando com jovens mais mais velhos se comunicando dos seus ambientes família vizinhos tantas nações representadas nessa cidade que precisam vir dos nossos lábios das grandezas de Deus uma santa atração magnetismo bendito da graça que faça com que você seja procurado pessoas batam as suas portas as nossas portas como na profecia de Zacarias vamos convosco porque temos identificado que Deus está com vocês nossos presbíteros por favor podem se assentar aqui você continua em oração silenciosa preparando-se para esse momento e E aí